O PODER DOS PEQUENOS PASSOS Incheon, Coreia Nós, as irmãs da província Regina Pates, Incheon, iniciamos o novo ano refletindo sobre Maria nas bodas de Caná. Lembrando do nosso compromisso de cuidar de todas as criaturas, refletimos sobre as palavras de Maria, Eles não têm mais vinho. Questionamos-nos sobre como poderíamos restaurar a alegria onde ela havia sido perdida devido à falta de vinho. Em particular, o forte terremoto que assolou o Japão no dia de Ano Novo despertou-nos para a realidade de que a nossa casa comum está entrando em colapso devido à crise climática e o temor de que tenhamos atingido o ponto crítico se confirmou. Como prática do primeiro retiro mensal do novo ano, as irmãs iniciaram campanhas e decidiram informar as pessoas sobre a emergência climática e, ao mesmo tempo, exortar os membros da comunidade e outras pessoas a mudarem suas percepções e a tomarem medidas para proteger a nossa casa comum. As irmãs, acompanhadas por membros da comunidade, colaboradores e funcionários, fizeram cartazes e decoraram aventais para aumentar a conscientização sobre a crise climática. Tiraram fotos uns dos outros e as compartilharam nas redes sociais. Algumas irmãs, vestindo aventais e segurando cartazes, fizeram passeatas pelas ruas para garantir que a sua mensagem fosse notada. Este evento foi de grande significado, pois marcou a primeira ação concreta na qual a maioria dos membros participou. Utilizando esta experiência como ponto de partida, esperamos viver como profetas do nosso tempo, agindo e solidarizando-nos contra a crise climática. Esperamos também que muitas pessoas impactadas por nossa campanha alterem suas percepções e se juntem a nós na proteção da criação. Legenda Adriana Zanotto